Oi pessoal, tudo bem com vocês? 31 de dezembro de 2013 E nossa, aquela bela história O ano passou voando e eu espero que tenha sido um ano bom pra você Eu decidi usar na maquiagem aquelas cores que representam o que eu quero pra 2014 Que é o azul, que representa a saúde, o dourado, que representa o dinheiro E o branco, que representa a paz E eu procurei usar produtos de fácil acesso Tem marquete do Damolinhos, Fenza Eu espero que vocês gostem Ela é super fácil de fazer Uma maquiagem realmente pra quem não quer estar se estressando muito E ficar ali muito tempo Até por causa do calor que está fazendo Então a gente fica um pouco sem paciência pra ficar muito tempo fazendo maquiagem Então pensei em uma coisa bem prática Principalmente pra você que está na praia Pra você que não vai sair assim pra nenhum lugar especial É a maquiagem ideal Se você vai sair, vai pra algum clube, vai pra algum réveillon mais chique Também pode ser usada essa proposta E eu sugiro que você coloque um glitter em um cilipostiço Meninas, eu fiz com muito carinho Pensando em todo mundo E vocês adaptem conforme os produtos que vocês têm em casa Ok? Beijinhos e vamos ao tutorial então Bom, eu vou começar passando o jumbo branco da NYX Então, o nosso queridinho O nosso já famoso, né? E eu vou passar em toda a pálpebra móvel Se pegar um begezinho Clarinho e cintilante Que eu vou pegar esse tom aqui Você pega aquele que você tiver em casa Vou pegar uma sombra preta Eu escolhi essa da Duda Molinos Que ela tem bastante brilho E eu vou fazer o cantinho externo do meu ovo Vou suar E agora com essa paletinha da Fenza Essa aqui é a Glisten Eu vou usar esse azul aqui Para fazer o meu côncavo Aquela sombra que você colocou em toda a pálpebra móvel Você vai pegá-la Que é aquela bem clarinha Beijinho, bem clarinha, lembra? A gente vai pegar ela E vai colocar logo abaixo da sobrancelha Misturando com azul Para dar uma somada Aí na transição não fica marcado Para fazer essa transiçãozinha assim Tá vendo? O preto com o azul por cima Para não passar pac direto Para o bege Eu vou escolher um douradinho bem discreto Ele não tem muito brilho Ele só vai fazer o papel mesmo de transitor Coisa, delineador estilo gatinho Mas você faz aquele que você prefere Eu fiz o meu delineado em todo Em toda a parte superior E até metade mais ou menos da parte inferior Agora eu vou pegar um lápis metálico prata Ou uma canetinha retrátil Como é o caso dessa aqui E vou colocar dentro da linha d'água E aqui assim no início E eu posso ir subindo também Fazendo acabamento aqui Em cima Como máscara de cílios Eu escolhi o Mega Blush Volume Express Da Maybelline E como blush Eu escolhi o Mosaico Da Marquette Número 03 Que ele é assim Para batom O que eu escolhi? Não sei se vocês perceberam Mas as cores que eu usei na maquiagem Foi o azul O branco dourado Que são as cores da paz Da saúde E do dinheiro Não vamos ser hipócritas também Que todo mundo gosta de um pouquinho de dinheiro Até para estar aqui fazendo vídeos A gente precisa ter um pouquinho de recurso Para investir em equipamentos Os produtos Enfim Vocês sabem muito bem como é Para atrair bastante prosperidade Eu escolhi esse batom da NYX O Glam Lipstick Que é a Cluxi O nome dessa cor É Hasli Dazzle E é um laranja assim Puxado com dourado Muito bonito Fica muito bonito Nos lados Olha o que é nessa cor gente Eu amei essa cor de batom Bom pessoal Eu encerro aqui hoje Os vídeos de 2013 Desejando todos um 2014 Repleto de realizações Repleto de paz De amor De harmonia De amizade De fraternidade Enfim Todas aquelas coisinhas Que a gente deseja para o mundo E que a gente se policie também Veja nossos atos O que a gente está fazendo Para mudar a nossa vida Que acaba se refletindo no mundo Porque quando a gente não está bem Com a gente mesmo A gente acaba descontando Nas outras pessoas Então preste atenção Em como você está agindo Com os outros Com o mundo E você vai ver que Pequenas coisas que você mude Pode transformar o nosso mundo Em um lugar muito melhor Para a gente habitar Eu espero que o ano que vem Realmente seja muito melhor Para todos nós Para o Brasil E para o mundo Beijinhos Fiquem com Deus E até breve Se Deus quiser